Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos, muito bom dia na paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aí em seu lar com mais uma audição do programa O Semeador, através do seu canal de TV RBI. Queridos, neste dia de hoje, com muita alegria, eu, apóstolo Sérgio Sora, quero desejar a todos vocês um dia de sábado muito abençoado pelo Senhor nosso Deus. Eu quero já anunciar a vocês, já no nosso início aqui pela TV RBI, quero anunciar que amanhã, povo de Deus, amanhã vamos ter um grande culto de renovo espiritual. Duas horas da tarde, Deus falou comigo, meus queridos, Deus falou comigo, amados, que Ele vai dar renovo, vai batizar com o Espírito Santo. Inclusive, amanhã, no horário das 14 horas, eu vou estar orando pelos dons do Espírito Santo. Eu quero chamar o povo diante do altar de Deus e nós vamos impor as mãos em jejum sobre a cabeça dos filhos de Deus, para Deus dar renovo, para Deus batizar com o Espírito Santo no dia de amanhã, domingo. E também, eu quero deixar aqui um convite muito especial para você, porque dia 24 agora deste mês, 24 de novembro, A Igreja Vida em Cristo comemora sete meses de inaugurada. Sete meses que a nossa igreja foi inaugurada na Avenida Celso Garcia, 1777. E neste dia, vamos contar com a presença de um grande pregador, um grande homem de Deus, ele mesmo, o pastor Roberto Cruvinel, gente. Ele vai estar conosco a partir das 14 horas deste dia 24. Prepare a sua caravana, venham receber a bênção de Deus. Neste dia, 24 de novembro, presença confirmada já do grande homem de Deus, pastor Roberto Cruvinel. Ele vai estar pela primeira vez conosco na Igreja Evangélica Vida em Cristo. É muito forte. Quero aqui agradecer ao meu amigo apóstolo Elias Pedro, que está trazendo, inclusive, uma caravana ali da sua igreja, no Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo. Deus abençoe você, meu querido irmão e amigo apóstolo Elias Pedro. Também vamos ter uma caravana com o nosso querido presbítero expedito da nossa igreja, ali de São Miguel Paulista. Deus abençoe vocês aí de São Miguel Paulista. Vamos também, neste dia, contar com uma caravana ali da nossa igreja da Vila São José, em Santo Amaro, onde ali o pastor Luiz vai vir juntamente com o diácono Nassib, trazendo o povo também da Vila São José Santo Amaro. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Dia 24 vai ser um dia de muita festa, um dia de muito poder, onde um dos maiores pregadores, um dos maiores pregadores do evangelho estará presente aqui conosco na igreja evangélica Vila em Cristo. Ele, o pastor Roberto Cruvinel. Não faltem pastores de outras denominações, forme aí uma caravana. Você, evangélico, que tem o seu automóvel, traga o seu automóvel cheio, lotado, para receberem as bênçãos de Deus, ouvirem a pregação da palavra, através deste grande homem de Deus, pastor Roberto Cruvinel. Que dia? 24 de novembro. 24 de novembro. O horário? Duas horas da tarde até as cinco da tarde. O endereço? Avenida Celso Garcia, 1777. Aqui ao lado da UBS, a Unidade Básica de Saúde do Belenzinho, aqui no Braz. Meus queridos, mas eu quero alertar vocês que amanhã, é maravilha, hein? Amanhã é domingo. Amanhã é dia 17. Vamos ver, dia 17. É isto aí. Amanhã é dia 17. E amanhã domingo, Deus vai derramar porção dobrada do Espírito Santo. Renovo. Deus vai derramar milagres. Mas, inclusive, amanhã eu vou novamente estar entregando a pomada e o azeite que queima que vem lá do monte, para quem não pôde vir domingo passado. E você que veio domingo passado e quer levar mais um frasco do azeite que queima, pode vir que eu vou entregar a vocês, tá bom? Agora, neste momento, nós vamos acompanhar o que Deus fez domingo passado. Preste atenção. Foi tremendo, tremendo. Olha, você vai assistir aí, na sua televisão, o que Deus fez domingo passado. Olha, caroços desapareceram, pessoas que não podiam caminhar, como foi o caso de uma irmã, o joelho dela estava totalmente, totalmente já inchado. E ela disse que não podia subir uma escada. Aquela irmã pulou, saltou, porque ela passou a pomada e também o azeite que queima. Agora, preste atenção nos milagres. E você, que está aí me assistindo, vai me chamando aqui, tá bom? Vai chamando nós aqui pelo WhatsApp, que está aparecendo aí, pelo nosso telefone fixo, porque eu quero que você adquira esta bênção de Deus para você. Escuta aí, assista aí os milagres que Deus operou domingo passado. Minha querida irmã, qual o seu nome? Vênice. Irmã, qual foi o milagre que Deus operou aqui agora, na tua vida, na igreja, a vida em Cristo? Um carocinho no seio. Só tinha um caroço no seio? É. E agora, a senhora só está pomada e o azeite que queima foi passado ali, a senhora esfregou em cima do seio. E cadê o caroço? Sem medo. Para lá. O caroço foi embora? Sim. Já está curada? Quem te curou? Jesus. Quanto tempo esse caroço estava aí? Tem muitos anos, ele diminui e volta, diminui e volta. E agora foi de vez? Já serve muito tempo, uma maior pesada. E agora não vai voltar nunca mais? Não vai mais. Quem queimou este caroço agora? Jesus. Foi quem? Jesus. Quem da glória a Deus, querido? Jesus acabou de curar o caroço do seio dela. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. A senhora mora onde, irmã? Em Guarulhos. Em Guarulhos? É. A senhora veio aqui na igreja, vindo em Cristo, para receber o milagre. Peguei hoje no rádio. Ouviu pelo rádio? Veio hoje mesmo? É, hoje mesmo. Está feliz? Está sofrendo muito com o meu filho, que é doente com tudo isso, a remédia que é que estão nos ajudando. Olha aí, gente. O filho também toma todo o estilho anétil, mas em nome do Senhor, o filho dela também vai ser liberto. Deus também sou, minha irmã. Aleluia. O caroço derreteu. Sumiu o caroço? Hã? Sumiu? Não está mais aí, não? Hã? Sumiu? Quem te curou? A senhora mora onde? O pai do limão? E Jesus te curou? Eu te curou. Deus te abençoe. Dá glória a Deus. Você ouviu pelo rádio? E veio aqui hoje? E está voltando curado. Foi um milagre que Deus te deu aqui agora? Ó, Deus, eu tinha uma boa escolha no joelho, porque eu não aguantava andar. E também aqui não aguantava. Mas hoje eu tenho certeza absurda que Deus me curou de vez. Não vou sentir mais nada. A dor sumiu? Sumiu. Passou a tomada aí? Passei. Passou a saída que queima? Passei. E cadê a dor? Sumiu, foi possível. Salta aí agora, salta pra mim, salta. Cadê a glória a Deus, se mexeram? E o senhor tinha o que, meu irmão? Um governo de 15 dias com essa perna aqui. 15 dias já o governo do joelho, velho. E agora? Tão meitos e injeção. Como é que é? Tão meitos e injeção. Quantas injeções? Tão vindo, igreja. Quantas injeções ele falou? Doze. Doze injeções em 15 dias. Em 15 dias. E não adiantou? Adiantou, fui eu clamando a Deus e o atleto de trás me segurando onde ele vai igreja. Então eu falei, hoje eu vou clamar a Deus, buscar o meu ouvido, o meu poder, o Espírito de Deus que comode da gente e eu vou lá e contentei. Eu falei, vim aqui hoje na igreja de Cristo. Em nome de Deus. Hoje eu vou na igreja de Cristo. Em nome de Santo Deus. E nada impediu. E nada impediu. E nada impediu porque eu procurava o corpo de Deus. Satanás tem como é que não conseguiu. Ele tem como tem que cair. Aleluia! Eu vou matar o teu joelho. O meu joelho, depois que passou a formada, elas me viram me levantar do beijo. Já tá lá no poder do beijo. E a minha rapazira futebol, Jesus discutou o diabo. E a glória, Deus, Senhoras e Mestre! Só fez um pepão, pão, 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 pão! Essa escada que é boa, nuvem. Essa escada. Ô glória, ô glória! Sobe a escada de louco! Ô aleluia! Que escadante este milagre de verdade! Aleluia! Você adiantou a morte mesmo? Ótima, Deus, Deus. Graças a Deus! E aí, meu irmão? Você acompanhou aí os milagres que Deus está operando? Estes são apenas alguns dos milagres, tá? Eu quero dizer pra você, meu querido, que eu tenho aqui orado fortemente, jejuado, Inclusive, eu estou todos os domingos em jejum. Estou aqui à tarde em jejum, orando pelos enfermos. Eu quero que você, meu amigo, minha amiga, você que está desenganado pelos recursos humanos, Você que tem um câncer, um caroço, você que tem uma hérnia, você que sofre de enfermidades como artrite, artrose, você que sofre de enfermidades na coluna, enfim, você que é uma pessoa que está paralítica, Agora, vinham em nome do Senhor Jesus Cristo, aos domingos, às duas horas da tarde, que eu quero orar por você. Eu quero estender a minha mão sobre a tua vida, quero pôr a minha mão sobre a tua cabeça em jejum e Deus te dar o milagre, a cura. Falando em orar, eu quero fazer uma oração aqui agora, pelas pessoas que já receberam aquele carnê de mantenedor do programa, né? As pessoas que estão pedindo o azeite que queima aí na sua casa, eu quero orar por você agora, pra Deus te abençoar. E orar também pelas pessoas que são dizimistas da Igreja Vida em Cristo. Meu irmão, você que tem um coração aberto e voltado para Deus, ajude-nos a manter esta obra. Você que pode depositar o teu dízimo na conta da Igreja, uma das contas que está aparecendo aí, olha, tem o Bradesco e tem também o Itaú. Se você puder depositar o teu dízimo, deposite pra gente manter este programa no ar, tá bom? Eu estou anotando o nome de quem está dando o seu dízimo neste caderno e eu oro por eles todos os dias. Neste momento, eu vou fazer um instante de oração pelas pessoas que já estão ajudando, que estão mandando a sua contribuição através das contas da Igreja, para que este programa permaneça no ar. Então vamos orar ao Senhor. Grande Deus, eterno e soberano Pai, eu quero neste momento, Senhor, apresentar este livro, meu Deus, dos dizimistas, onde as pessoas, meu Pai, estão ajudando a tua obra, estão ajudando, meu Deus, a manter este programa no ar. Meu Deus e meu Pai, abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo, querido Deus, estende a tua mão, Senhor, meu Deus, a tua palavra nos diz, por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Então neste momento, Senhor, entra, meu Deus, com providência na vida dos teus filhos, meu Deus, este empresário, que está, meu Deus, no vermelho, ele agora está fazendo, meu Deus, um propósito em ajudar a tua igreja, a tua obra. Senhor, meu Deus, que ele venha ser honrado, meu Pai, que o Senhor venha repreender o devorador, repreender o inimigo, repreender o adversário, que está, meu Deus, lutando contra o comércio dele. Abençoa também, meu Deus, os mantenedores do programa, aqueles, meu Deus, que têm o carnê, aqueles, ó Deus, que têm pedido o azeite que queima e têm enviado, meu Deus, as suas contribuições, através, meu Deus, da conta da igreja vida em Cristo. Meu Deus, nós queremos que esta obra venha expandir, que esta obra venha crescer, meu Pai, mas para isto, meu Deus, nós precisamos dos teus filhos, da ajuda do teu povo. Por isso, toca no coração dos teus filhos, meu Pai, para ajudarem esta obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, mais uma vez, eu quero lembrar vocês, povo de Deus, eu quero recordar vocês que, olha, amanhã, Deus tem uma promessa muito grande. Amanhã, o Senhor fala na sua palavra, Deus tem nos prometido que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai dar um renovo, o renovo do Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa no dia de amanhã. Eu tenho certeza que, quando nós clamarmos ao nosso Deus, o fogo vai descer. Aleluia, Deus vai batizar com o Espírito Santo. Deus vai renovar você, meu irmão, porque muitos estão precisando deste renovo. Aleluia, porque tem irmãos que não conseguem mais orar, não conseguem mais vir à igreja, não conseguem se libertar da sua enfermidade, não conseguem se libertar da sua doença. Aleluia, está faltando o poder do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Está faltando o renovo de Deus. Por que você não consegue vencer os teus problemas? Por que você não consegue vencer esta luta que você está passando? É por falta do renovo. E Deus falou comigo, irmãos. Deus falou comigo, meu servo. Convoca o povo. Convoca o povo para vir buscar este renovo. E no dia de amanhã, amanhã, irmãos, nós vamos buscar este renovo de Deus. Amanhã, nós vamos buscar este renovo do Senhor. Você pode estar até assistindo aqui, né? Quando nós estamos indo ao monte também, olha aí, olha. Nós estamos indo sempre aos montes buscar a Deus. Lá no monte, nós levamos os pedidos do povo. Olha lá. É muito forte o que Deus está fazendo. Deus tem nos dado um renovo muito forte, meu irmão. Eu vou levar o seu pedido, o seu nome lá no monte. Eu vou orar por você. Domingo à noite, eu estou indo para o monte, irmãos. Aos domingos à noite, eu estou indo com a equipe de pastores. Minha esposa, a pastora Daniele. Aleluia, pastores, como o pastor Daniel de Carvalho, a esposa dele, a diaconisa Sabrina. Como também o pastor Alessandro, a esposa dele, a missionária Tamara. Aleluia, nós estamos subindo ao monte, meus queridos, para clamar, para buscar ao Senhor pela sua vida. Eu quero, meu irmão, que Deus te dê renovo, que Deus te dê vitória. Eu quero que este ano seja um ano onde você venha fechar este ano com chave de bênção, com chave de ouro. Aleluia. E eu vou orar por você. Eu vou jejuar por você, meu irmão. Mas eu queria que você, que mora aqui próximo a São Paulo, quem sabe você mora aqui a 50 quilômetros. Meu irmão, venha domingo à tarde aqui. Venha. Deus já te dá renovo, meu irmão. Compensa você fazer esse sacrifício. Compensa você fazer esse sacrifício e vir aqui na igreja evangélica, vir em Cristo. Aleluia. Meu irmão, eu estou terminando esta semana uma campanha de jejum, meu irmão. Uma campanha de sete dias de oração e jejum. Aleluia. Nossa vida tem sido constante, jejuando, orando, para Deus abençoar o povo. Irmão, não importa o que falam de nós. Não importa se vão se levantar. Não importa que vão nos chamar disso ou daquilo. Não me interessa. Interessa que nós vamos interceder por você. Nós vamos orar por você. Nós vamos clamar a Deus pela sua vida. Aleluia. Deus vai mover a mão dele para te abençoar. Deus vai fazer um mover muito grande na tua vida. Alabado, oricanda, alabaia. Recebe o renovo de Deus aí agora, meu irmão. Recebe o renovo do Espírito Santo. Neste momento, irmão, eu quero, na sequência do nosso programa aqui, aleluia, porque daqui a pouco eu volto. Mas eu quero que você agora assista aí, quando nós colocamos o azeite que queima na palma da mão das pessoas. Elas mesmo confirmando que o azeite realmente queima. Assista aí agora, no seu televisor, quando colocamos o azeite que queima na palma da mão das pessoas, elas confirmam realmente o azeite queima. Assista, já já eu volto com vocês. E eu pergunto uma coisa. Está esquentando? Está esquentando, está esquentando. Está esquentando. Está esquentando? Está, está quente. Preste atenção. Daqui a pouco este azeite vai desaparecer da tua mão. Minha querida irmã, sopra a tua mão, irmã. Eu te pergunto, o azeite está esquentando? Sim, está esquentando. Não é mentira? Não, não. É verdade? É verdade, irmão. O azeite esquenta, gente. O azeite esquenta. Como é que é? Está queimando demais, minha mãe. Está queimando? Está queimando muito. Imagina agora, este fogo entrando no local da enfermidade que a senhora sofre. A senhora crê no milagre? Crê. Este azeite vai penetrar na doença. A senhora, estou vendo aqui na tua mão o azeite que queima. Está esquentando? Está esquentando. É verdade? É verdade. O azeite esquenta? Esquenta. Aleluia. Aleluia. E a senhora crê no milagre? Creio sim. Então, este azeite daqui a pouco vai desaparecer da tua mão. Vocês vão ver que mistério extraordinário. O azeite queima e ele desaparece da mão da pessoa depois que ela passa na enfermidade. Sabe por quê? Ele penetra na enfermidade e chega lá na raiz e queima. E ele desaparece da mão da pessoa. É impressionante. Meu querido, já soprou aqui? Já soprou. E o que aconteceu? Queimando, né? Está esquentando? Esquentando. Você já viu alguma coisa assim? Não, assim não. Nunca? Nunca, desse jeito não. Primeira vez? Primeira vez. Ele esquenta mesmo? Oh, esquenta mesmo. Aleluia! Mota até admirado. Aleluia. E o senhor, meu irmão? Foi colocado aqui o azeite que queima. Eu te pergunto, esquentou a tua mão quando soprou aí? Esquentou sim. Tem certeza? Certeza, absoluta. Vem cá, não é conversa não, né? Não é conversa. Porque tem muitos que falam, isso é conversa de pastor de igreja aí. É conversa ou é verdade? É verdade. O azeite queima? Queima. O senhor é testemunha? Testemunha. Aleluia! Olha, tem mais gente aqui. E o senhor, colocou o azeite que queima aí também agora? Ele queima. Ele queimou bastante. Ele queimou. O senhor soprou, queimou? Queimou. O senhor já tinha visto algo assim? Não, nunca vi não. Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. É verdade. E o senhor crê que quando pôs-se azeite em cima da enfermidade, a enfermidade vai sair? Vai sair, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus que está aqui. Pode dar glória a Deus, igreja! É isso aí, meu irmão, minha irmã? E aí? Você assistiu o que Deus está fazendo? Coisas maravilhosas. É muito poder de Deus. Agora eu quero deixar o convite aqui para você me assistir no meu canal do YouTube. Lá no meu canal do YouTube, você vai assistir desde o primeiro programa que nós começamos aqui pela RBI. Vai lá no meu canal do YouTube. Se inscreva lá agora, povo querido. Se inscreva, apóstolo de Cristo, Sérgio Sora. Apóstolo de Cristo, Sérgio Sora. Lá você vai ver milagres. Lá você vai receber orações. Lá você vai ouvir a transmissão. Você vai assistir a transmissão que nós fizemos direto lá do monte. Sérgio Sora. Enfim, vai lá no meu canal do YouTube agora e divulgue para os seus amigos o canal lá do YouTube do apóstolo de Cristo, Sérgio Sora. As explicações para você entrar no meu canal estão aparecendo no seu vídeo, tá bom? Vai lá agora. Agora, meus queridos, vamos falar do dia de amanhã. Amanhã, domingo, amanhã, dia 17. Eu quero contar com você aqui a partir das duas da tarde, onde eu vou entregar ao azeite que queima, vou entregar a pomada novamente e vamos, irmãos, amanhã, amanhã, hein, receber o renovo de Deus na nossa vida. Renovo espiritual. Se você não pode vir amanhã, venha no outro domingo, dia 24. Inclusive, prepare a sua campanha aí, a sua caravana, para o dia 24. Pastores de São Paulo, venham. Será um prazer recebê-los aqui na nossa igreja. Presença do pastor Roberto Cruvinel, dia 24. Último domingo do mês de novembro, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Eu quero aqui agora, nesse instante, no término do nosso programa, declarar bênção de Deus sobre a tua vida. E eu declaro agora dizendo, Senhor, que a tua forte mão, meu Pai, venha, ó Deus, tocar na vida destas pessoas. Pai querido, Pai amado, que não sejam as minhas mãos, mas sim as tuas mãos, Senhor, para levantar esta pessoa que está caída, para levantar esta pessoa que está, meu Deus, problemática. Meu Deus, estende a tua mão poderosa. Jesus, coloca a tua mão sobre a vida desta pessoa. Repreende este mal, repreende esta doença, repreende esta obra maligna. Saia em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa aqui hoje, Mas não se esqueça, sábado que vem, eu estou aqui com vocês, sábado que vem, no horário, no horário das 11h30 da manhã. E todos os sábados, eu estou na Rádio Musical FM 105,7, tá certo? Todos os sábados, eu estou na Musical. Me assista no horário das 10h até as 10h55 da manhã na Rádio Musical, tá bom? Ou baixe o nosso aplicativo aí no seu celular, aí você vai nos ouvir 24 horas pelo nosso aplicativo. Vai lá no Google Play, né, e digita IEVEC, Igreja Vida em Cristo. Vai lá no Google Play, digita IEVEC, Igreja Vida em Cristo. Deus abençoe, meus queridos. Meu muito obrigado a você. Até o próximo sábado, às 11h30 da manhã. Um beijão, um abraço, que Deus te abençoe. O apóstolo de Cristo, Sérgio Soura, te convida para também ser um apoiador desta obra. Ligue agora mesmo para a nossa central. 0-OPERADORA-11-3476-2471 Peça e adquira já o seu carnê da vitória, o SEMEADOR. Fazendo assim, você estará nos ajudando a divulgar a palavra e os milagres de Jesus e muitas almas que estão no sofrimento. Ligue já! 0-OPERADORA-11-3476-2471 Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele te dá condições para ajudar essa obra missionária. Fazendo assim, todo mês que você honre seu compromisso, o apóstolo de Cristo, Sérgio Soura, enviará a você em sua casa o aceite que esquenta para ser livre de toda maldição. Ligue já! 0-OPERADORA-11-3476-2471 E peça o seu carnê, o SEMEADOR. Ajude essa obra e receba o toque da mão amiga de Jesus.